Os exames para detecção do vírus Zika foram incluídos no hall de procedimentos com cobertura obrigatória dos planos de saúde. Os testes vão ser assegurados na rede privada para os grupos considerados prioritários, como gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus, além de recém-nascidos com malformação congênita e com suspeita de infecção pelo Zika. Os planos de saúde têm 30 dias para se adequarem à nova regra. A determinação é da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. A medida faz parte das ações da agência no combate ao vírus Zika e as demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.